Olá crianças, tudo bem? Vamos fazer a nossa correção de português, ok? Então vamos lá fazer a nossa correção de português. Agora crianças, vamos iniciar a nossa correção de português das atividades de hoje, que fizemos hoje, dia 24 de agosto. Vamos lá crianças, vamos lá, página 165. Página 165, número 4. Complete a cruzadinha com o nome das figuras, depois complete as frases abaixo com cada um. Então vamos lá. Primeiro, vamos completar a cruzadinha com o nome das figuras, ok? Então vamos lá. Número 1, como é que ficou o número 1? Chadrez. Então vamos lá, número 1 aqui, chadrez. Número 2, 10. Número 3, a figura do número 3 é o nariz. E a figura do número 4 é o que, gente? O que está aqui, abaixo da terra, aqui, abaixo da terra, a raiz. Agora vamos completar as frases com as palavrinhas que colocamos na cruzadinha. Letra A. A raiz daquela árvore está crescendo cada vez mais. B. Ganhei um beijo na ponta do nariz. C. Pelé só jogava com a camisa 10. Letra D. Rafael foi campeão de xadrez. Já pegou o campeão de xadrez. Vamos lá, agora o número 5. Escreva o nome dos desenhos. Então aqui eu tenho o que, gente? Um chafariz. Chafariz. Aqui uma avestruz. 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 E aqui eu tenho uma cruz. Então aqui é cruz. Vamos à página 166. Não, 166 não tem nada para corrigir, né? É o texto. Aqui a figura, né? Que é para visualizar, para poder desenvolver, né? O trabalho do texto, né? Trabalhando o texto. Que é a figura como... Tá? Que é como se fosse o texto. Você vai olhar, né? Vai ler, leu tudo direitinho. Quem pintou, né? Qual o título lá? Porque aquilo é um quadro, é uma obra, né? Então vamos lá. Vamos responder de acordo com aquele quadro lá, da página 166. Vamos lá. Número 1. Nós estamos na página 167, hein, crianças? Página 167. Número 1. Qual é o título do quadro? Qual é o título, gente? É... Número 2. Quem pintou o quadro? Almeida Júnior pintou o quadro. Número 3. Em que ano o quadro foi pintado? Foi pintado em 1899. Muito tempo atrás, né, gente? Número 4. Você conhece outros quadros de Almeida Júnior? Você vai dizer sim ou não? Se você conhece, né, você vai dizer aqui, né? Caso conheça, quais são os quadros? Isso é a resposta pessoal, né? Algumas crianças conhecem, outras não. Cinco. Pesquise um quadro de outro pintor. Em revista ou na internet, cole o abaixo e escreva o que ele representa. Aí a resposta pessoal é a escolha de vocês, né? Aí vocês podem escolher, né, a obra, né, a pintura de algum pintor que vocês gostem, né? Então vocês, isso daí é pessoal. Página 168. Página 168. Qual, ó, vamos lá. Qual a cor mais usada pelo pintor? Qual foi a cor mais usada lá no quadro dele? Qual foi a cor mais usada? A cor marrom. Sete. Descreva as palavras, com suas palavras, a pintura do quadro. Então são com suas palavras. A resposta pessoal. Número oito. Número oito. Qual o sentimento que você tem a observar o quadro? Qual o sentimento que você tem ao observar o quadro? Resposta pessoal também, né, gente? Cada um vai responder o que sentiu. Qual o sentimento que veio ao observar esse quadro? Nove. Nove. Você acha que as duas pessoas apresentadas na figura estão paradas ou em movimento? Como você concluiu? Aí a resposta pessoal. Resposta pessoal, né, gente? Então, cada um fez o seu. Dez. Ilustre no espaço abaixo uma cena que você gostaria de pintar. Tá? Então vocês vão pintar, fazer uma pintura aqui. Né? O gosto de vocês, né? Bem bonita, bem colorida, né? Uma maneira que vocês acham que fique mais bonita. Terminando aqui a correção de hoje em português.